Se bem que o NBB não tem mais horário das duas, né? Agora é as quatro da tarde, é melhor. Melhor pra todo mundo. É, aquele das duas, dá um soninho depois, né Gui? Que bolaça, hein Gui? Coleman, dois, e a falta pra cima dele. De novo pra você, encarou a marcação do Malcom Miller, deixou o MM comendo poeira, apontou, sofreu a falta, Dominic Coleman. É, o Coleman é o cestinha da equipe do Mogi. GG, trabalho da equipe do Corinthians. Ele busca opções, passa errado, o Mogi fica com a bola, contra-ataque timão, Fulvio, na meia distância, a pata lá dentro. É, de títulos, que coincidentemente foi o momento que a torcida corintiana mais cresceu. Então hoje aqui no Parque São Jorge, é comemoração por causa desse título. Fulvio bota lá dentro, dois pontos mais Mogi. E a Súvio assistindo a partida aqui. Olha o Fulvio, que passe, nas costas da defesa, Mogi, lindo passe, Wesley! Fulvio acha o Mogi nas costas da defesa. O Mogi chama dois na marcação e deixa Wesley bonito ali pra pontuar, jogadaça da equipe Mogiana. Dois pontos mais para o Mogi. 44 a 40. É a dupla Fufu. Fulvio de um lado, o Fuller do outro. Belo passe. O Wesley, esse aí tá acabando com o jogo, hein? Não caiu, Malcom Miller briga pela bola, Lessa fica com ela. Pediu bola o Wesley, tá querendo o jogo, viu? Tá querendo o jogo! Grubber, pro Fulvio. Boa bola, Grubber! Pediu pra que a equipe marque bem firme dentro do garrafa. Fala no Grubber, Grubber pra três. Cai! Bolão de três do Grubber! Apurei aqui, é opção do Deme ele não jogar hoje. Ele praticamente só entrou nos seis primeiros minutos ali do primeiro tempo. E depois não voltou mais. Grubber! Apontou a parequia do Mogi, o Mogi na frente. Fulvio. Grubber. Nossa! Tá pra dentro, e ó, pra não ter dúvida, ele vai pra cravada. Ele vai pra cravada de novo, no Grubber, 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 por vários ângulos pra você. Ó, jogada de pick and pop, né? Não é o pick and roll, pick and pop que o pivô fica. Aí ele finge que vai chutar pra três, bate pra dentro e cravo. Aí na armação pra equipe do Mogi. Pra três. Cai! 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 Cai!